E aí pessoal, estamos ao vivo, bem-vindos aí, mais uma live aqui no canal pra gente falar sobre as principais notícias de cinema, entretenimento e cultura pop. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, hoje foi um dia muito louco, quase não teve live, pra ser sincero, mas tinha tanta notícia, aconteceu tanta coisa nessa semana dos últimos dias, que se eu não fizesse live hoje, iria acumular pra próxima, né? Então, estamos aqui, obrigado a todo mundo que tá aparecendo aí, já vi que o Michel, Adelson, Cláudio, Marcos, Cássio, boa noite pra todo mundo aí, pessoal, e que vocês me contam de novidades. Vão assistir a primeira profecia? Grande estreia aí dessa semana dos cinemas, tem vídeo aqui no canal, já, eu adorei o filme, foi uma grande surpresa, eu assisti ontem à noite na cabine da Disney, 20th Century Studios, foi muito bom, sério, que filme, eu já tinha uma boa expectativa graças ao teaser, né, aquele teaser em reverso com a música dos Vikings, é muito icônico, que a música tava tocando lá no evento, né, mas o filme conseguiu atender as expectativas, sério, eu gostei bastante, eu tava numa mini maratona de profecia, antes de chegar nesse filme novo, eu nunca tinha visto o remake do John Moore, de 2006, e eu ouvi tanta coisa ruim dele, que eu achei o filme até competente, sabe? Beleza, ele é repetérico, mas ele é tão bem fotografado, ele tem ideias visuais interessantes, assim, entre, né, na categoria de remakes de terror desnecessários, já vem muito pior do que a profecia do John Moore, então, vai na visita, tá no Store Plus. É, boa noite aí pro José, o Claudio falou que perdeu as duas últimas sessões, hoje tô presente, inclusive, todas as lives que eu faço ficam salvas aí no canal, viu? É que tem toda uma aba lá de ao vivo, eu precisava achar uma forma de deixá-las mais visíveis, mas nenhum vídeo de live é perdido como lágrimas nas chuvas, beleza, pessoal? Eles ficam salvos aí, dá pra pegar e reassistir, mas vamos lá, vai, tem tantas notícias pra falar aqui, né? Aconteceu uma recente agora, eu coloquei de última hora aqui na pauta, que é essa notícia dessa adaptação de Avenge Line. Eu nem conhecia essa HQ, mas é um material do Rob Liefeld, que é o mesmo criador do Deadpool, e é aparentemente aí sobre um anjo que mata demônios e monstros, uma espécie de Constantin, tem um visual meio viking, meio medieval. E é um projeto aí que vai ser dirigido pelo Olivia Wilde, depois de ter dirigido o Booksmart e o Não Se Preocupe Querida, com produção da Margot Robbie. Margot Robbie e sua Lucky Chap, né? A produtora dela, que também tá por trás do Barbie, também tá por trás do filme do The Sims, né? Que eu acabei não cometendo aqui, mas é outra das grandes apostas da Margot Robbie pós-Barbie. Esse projeto ainda não tem uma distribuidora, mas a gente tem que lembrar aqui que a Lucky Chap assinou um contrato de first look, que é de prioridade e de exclusividade com a Warner Bros. Então tem grandes chances de tanto The Sims quanto o Evangeline acabarem sendo filmes da Warner. E eu acho que pode ser interessante, era pra Margot Robbie estrelar o filme, mas ela acabou ficando só como produtora. Eu acho que tem potencial bacana de fazer aí uma grande saga de ação, pode ser um ótimo veículo pra uma atriz, né? O que vocês acham? Alguém conhece Evangeline? Eu nunca tinha ouvido falar. Bom, antes aí o Daniel falou... O Daniel, fanático por Iron Maiden, perguntou se você já assistiu a trilogia Maze Runner. Putz, Daniel, eu não vi, mas eu acho que eu devo ver porque o Wes Ball, que é o diretor, ele vai fazer o planeta dos macacos novo, né? É melhor dar uma olhadinha no portfólio do cara. Mas eu já ouvi muitas coisas boas. O Adelson falou sobre... O John Moore, eu vi Max Payne com o Mark Wahlberg. É verdade, é o... O John Moore, ele dirigiu o Max Payne e também dirigiu o horroroso, desculpa aí quem gosta, mas o horroroso Duro de Matar 5, que eu não gosto nem um pouco. Mas essa profecia me fez olhar o trabalho do cara com outros olhos. Eu acho que é um filme muito melhor do que o Duro de Matar 5. O José falou que vi a notícia literalmente há pouco tempo. O Michel falou que não vi, já gostou. É... Ó, o Marcos falou que mais um Matrix depois daquela bomba é um absurdo. Calma, a gente vai falar de Matrix, a gente vai falar de Matrix. É... O José falou filme do The Sims, filme do Minecraft, filme do Just Dance. Se você esqueceu de mencionar que vai ter um filme do... Não, pera, vai ter filme de Guitar Hero? Eu acho que não, eu confundi. Just Dance mesmo, mas Guitar Hero é um filme que poderia render, né? É um game que poderia render filme, com Jack Black, talvez. O Luiz falou do Villeneuve e Novo com o filme Juntos pra 2025. Acho que é um rumor isso daí, mas eu tenho uma coisinha do Villeneuve pra falar aqui. Notícia que saiu hoje também. A Vangeline me pareceu com Electra, achei bem parecido também. Esse visual aí me lembra até um pouco a Electra da Jennifer Garner lá, do filme do Ben Affleck. Tem uma vibezinha as espadas, o figurino, né? Enfim, um projeto pra ficar de olho aí. Parece Electra, espero que o filme seja melhor. Não acho Electra tão ruim, viu? O filme. Boa noite aí pro RMS Store. Boa noite pra todo mundo. Então, essa é a nossa primeira notícia, né? Esse filme aí da Margot Robbie com a Olivia Wilde. Outra notícia que saiu hoje, né? Já vou emendar aqui, porque eu acho que eu vou puxando as notícias com o que vocês vão falando, né? Então, Villeneuve, Denis Villeneuve, o homem do momento aí, o diretor de Duna Parte 2, foi anunciado hoje um novo projeto dele com a Legendary, que vai ser Nuclear War A Scenario. Que é uma adaptação de um livro que vai mostrar como que seria a Terra depois de uma guerra nuclear, né? Tentando usar como base do roteiro relatos e entrevistas com cientistas, com especialistas. E eu achei muito curioso, depois desse bromance aí do Villeneuve com o Christopher Nolan, né? Eles falam tanto de Oppenheimer. O Villeneuve deve ter ficado com bomba atômica na cabeça e falou, tá, eu quero ver como é que é um mundo com bomba atômica, com guerra nuclear. É um projeto interessante. Eu não sei se esse é o próximo dele, mas nessa mesma notícia, o Deadline confirmou que o Duna, o terceiro filme de Duna, que deve ser o Messias de Duna, está oficialmente em desenvolvimento pela Legendary. Teve até uma dúvida no ar se esse filme seria da Warner Bros. também, porque a Legendary vai ter um novo acordo com a Sony, mas como Duna começou na Warner, eles devem permanecer na casa, né? Enfim, depois de alguma especulação, agora a gente tem certeza que o Messias de Duna vai acontecer com o Villeneuve. Eu acho que eles têm que esperar um tempinho mesmo, porque, né, se passa 12 anos depois do primeiro, você precisa de um salto temporal com toda certeza. Eu ainda quero ver o Cleópatra do Denis Villeneuve antes de ver o Messias de Duna. Ó, o Marcos falou que ele conhece o Evangeline, falou que é da fase imed-comer dos anos 90, sempre com heroínas do tipo gostosonas. É, tipo, China e tudo mais. Pode ter um potencial legal, né? Quem vocês escalariam aí pra ser a Evangeline? Também é um filme do Uno. É, tem um projeto de filme do Uno. Tem, era um heist. Eu lembro de um artigo gigante na época do Barbie, de todos esses projetos que a Mattel tá desenvolvendo, né? E tinha uma parada de um filme de Uno, que era um heist. Como que você faz um filme de heist de Uno, né? Tipo, ah, essa é a sua carta, assalte o banco. Enfim, não vejo como isso poderia dar muito certo. Bom, vamos lá, vai. Eu vou falar pra principal, porque é a que eu tô gostando pra falar. Que é, do nada, o anúncio de um novo filme de Matrix na Warner Bros. A gente tava lá tendo um dia normal. Eu tava me preparando pra ir pra cabine do Ghostbusters Apocalipse de Gelo. E aí me cai essa bomba de que o Drew Goddard vai escrever e dirigir um novo filme de Matrix pra Warner Bros. E a gente não sabe se vai ser uma continuação, um reboot, um spin-off, um derivado, um prelúdio. Existem, literalmente, infinitas possibilidades pra algo que você pode fazer com Matrix, né? Não vai ter Lana e Lily Wachowski envolvidas tão ativamente. Eu acho que a Lana Wachowski vai ter um cargo de produtora executiva e nada mais. Mas, sei lá, viu? Eu não acho que Matrix é algo que só funcione com Wachowski, mas... Com tudo a respeito, o Drew Goddard não seria a minha primeira, a minha segunda, nem a nona escolha pra quem poderia fazer um novo Matrix, sabe? Eu gosto do trabalho do cara, eu acho que ele tem boas ideias em roteiro, como o Perdido em Marte, a série do Demolidor, da qual ele foi o showrunner na Netflix, a primeira temporada, é fantástica, eu adoro. Mas, sei lá, eu não sou muito fã daqui do Segredo da Cabana, nem do Bad Times at the El Royale, aquele filme do hotel lá, que tem um baita elenco, né? Uma premissa muito legal, mas eu achei meio chatinho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o Drew Goddard é um cara que ele tá há anos tentando pegar um projeto grande, né? Ele quase dirigiu o Homem-Aranha Homecoming, do Tom Holland, o primeiro da trilogia, quase dirigiu o sexteto sinistro pra Sony, esse projeto chegou perto de acontecer. E ele ficou, né, nessa dança aí de projeto, entre outros, ele quase dirigiu o Homem-Aranha 4, do Tom Holland também, mas agora, quem diria, né? Vai ser Matrix 5, e eu tenho sentimentos muito mistos com essa notícia. O Adelson falou que a Sidney Swine poderia ser essa Evangeline, ela já vai ser a Barbarella. Então, acho que já tá arriscada da lista essa cota aí. O José perguntou se vai acontecer mesmo esse acordo da Sony Legendary, e quero muito ver a continuação do DTV Pikachu. É verdade, eles tinham um diretor contratado. Acho que o acordo da Sony pode acontecer, mas talvez ele não invalide franquias que já estão iniciadas na Warner, né? Como Dona, o Godzilla e Kong, o próprio DTV Pikachu, eu nem lembrava que era da Legendary. Filme do mundo no estilo do Jumanji Briga Foda, O Mundo que o Pernambuco tinha rido. Fiquei surpreso com o anúncio de novo filme de Matrix, Notícia de Matrix foi aleatória. Se Matrix 5 for no nível de Matrix 2, já tá de bom tamanho. Ó, eu literalmente estou com meus dois queridos aqui, ó. Estou preparando conteúdo aí pra... Já que vocês pediram os vídeos das continuações, né? Depois do vídeo do primeiro filme, eu tava literalmente com o DVD do... Esse aqui, a câmera tá invertida. O DVD do Reloaded, que é um dos DVDs mais antigos que eu tenho. Ele é de 2003, DVD duplo. Só que tocou muito quando eu era criança em casa. Tava lá vendo os extras, vendo como eles construíram uma estrada de 2,5 km só pra filmar a cena da perseguição. E aí eles me anunciam Matrix 5, né? Nossa, eu adoro essas edições aqui. Eu sei que não é em HD, né? Não tem o 4K, mas é muito raiz. Eu adoro essas edições do Matrix. E... Matrix 1 é ótimo, Matrix 2 é bom até a metade e Matrix 3 é bomba. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos os Matrix. Eu nem consigo escolher qual que é a minha sequência preferida. Um é o meu preferido, de longe, assim. Mas eu adoro Resurrections, eu adoro Reloaded. E eu adoro Revolutions também. Teve uma época que eu achava o Revolutions o melhor. O melhor das continuações. Preciso ver de novo pra ver se isso se mantém. Mas... É que, sei lá, o Reloaded tem as melhores cenas de ação. Acho que o Revolutions tem o melhor núcleo humano. E o Resurrections, ele é... Tem uma brisa bem diferente, assim. Mas que eu gosto. Todo mundo aí se assustou, né? Com o anúncio do Matrix. Pô, o José falou que só viu Matrix 1 e nunca teve interesse nas continuações. José, se te ajuda, Matrix Reloaded tem algumas das melhores cenas de ação que eu já vi na minha vida. Então, dá uma procurada. Vale muito a pena. Eu sei que muita gente não gosta do 4 e beleza, eu entendo. Ele tem algumas ideias bem ousadas. Mas, no mínimo, vê o 2 e o 3. Vale muito a pena. Acho que, principalmente, o 2, que é uma... Eu vou falar muito sobre isso no vídeo de sábado que eu vou postar. Mas ele é uma desconstrução tão legal do mito do herói, do escolhido, da jornada, né? Então, vale muito a pena. Eu adoro esses cenas. Então, dá uma conferida. Não consegui ver o 2, achei meio o SUS. Eu não sei o que que é o SUS. O primeiro é Matrix Top, o 2 é médio e o terceiro eu acho médio. É, eu lembro que na época muita gente ficou decepcionada. Mas é que, assim... Assim como o Star Wars Prequel, né? Nasceu pra uma geração de fãs do Star Wars. Eu peguei bem o boom do Reloaded Revolutions. Então, eu nem consegui me decepcionar naquela época. Eu gostei de cara desses dois filmes. E sobre o quinto Matrix, né? O que que pode acontecer? Eu me lembro, antes do Matrix Resurrection ser anunciado, que tinha um projeto com o Zack Payne, que é um dos roteiristas aí do... Acho que do Hulk, do Vingadores, do primeiro, se não me engano. Que seria um filme estrelado pelo Michael B. Jordan, que supostamente seria sobre o Jovem Morpheus, né? Existe um roteiro, um projeto de Jovem Morpheus aí na Warner Bros. Talvez seja isso, talvez seja algo do passado. Eu, pessoalmente, sempre tive interesse de ver como que seriam as primeiras versões da Matrix, né? Porque no Matrix Reloaded, o arquiteto fala que outras versões da Matrix existiram. Uma era perfeita, como se fosse um paraíso. Outra era cheia de monstros, fantasmas e lobisomensos. Então, pega essa caixa de areia de Matrix, né? Esse universo, que pra mim tem muitas possibilidades legais, e conta uma história nova dentro dele, sabe? Eu acho que você não precisa necessariamente do Neo, da Trinit, do Morpheus, nenhum dos outros personagens legado aí de Matrix, mas dá pra contar muita história. Eu sempre achei que Matrix não dava pra ficar limitado a três filmes, a quatro filmes. Eu acho que tem muita, muita coisa pra explorar nesse universo sem parecer forçada. Eu acho que pode ser forçada se você continuar com os mesmos personagens, mas se você trazer outras histórias, outros personagens, aí eu acho que não é caça-níquel não, né? Eu só não sei se Drew Goddard é o cara pra esse trabalho. Eu, pessoalmente, queria ver o Ryan Johnson. Ryan Johnson escrevendo um Matrix, com aquela energia do Looper, sabe? Poderia ser muito legal. O José perguntou, me diz aí qual é o segundo e qual o terceiro, ambos saíram no mesmo ano e sempre mudou a minha mente. O Reloaded é o 2, né? Que é um ótimo título de sequência, Reloaded, e o Revolutions é o terceiro. Eu vi que muita gente não gosta do 4 aí, tudo bem? Eu tô acostumado, eu defendi tanto Matrix Resurrections em 2021, tudo certo. As duas continuações de Matrix são inferiores ao primeiro, mas eu gosto de ambas, elas são muito legais, eu gosto muito. Então, acho que é uma trilogia muito legal. O Resurrections, pra mim, é como se fosse um epílogo, mas o arco de três filmes do primeiro e atual Revolutions é espetacular. Eu sou muito fã. Matrix 5, Keanu Reeves já deu. Eu não sei se o Keanu Reeves voltaria pra mais um, né? Ainda mais sem a Lana Wachowski. Eu acho que foi essencial a Lana Wachowski estar no Resurrections pro Keanu Reeves voltar, pra Karen N. Moss voltar. A Karen N. Moss nem tava fazendo tanta coisa quando ela voltou pro quarto, né? Então, eu duvido que tenha algo com eles, assim. Eu acho que a gente tá vendo aí um novo elenco. O Drill Goddard, nos dois filmes que ele dirigiu, ele tem o Chris Hemsworth. Então, será que o Chris Hemsworth vai estar em Matrix? Ele já meteu aí um óculos escuro e um terno no Homens de Preto Internacional, né? Sim, esse filme aconteceu. Ninguém lembra, mas esse filme aconteceu. Eu já falo dos pôsteres aí do Quarteto Fantástico. Saiu alguma artzinha, porque hoje é dia 4, né? Ah, sim. Uma boa ponta aí. Ele mencionou que saiu, né? Tá aqui na minha pauta, o pôster aí do Coringa Delírio A2. Temos aí um título oficial em português. Graças a Deus, não é só Coringa A2. Seria muito broxante se fosse só isso. Coringa Folha Dan, Coringa Folha A2 aqui no Brasil, que terá seu primeiro trailer revelado na próxima terça-feira, pessoal. E essa imagem, né? Eu concordo também que não é um baita pôster, assim. Eu achei bem básico, mas ele fez muito barulho. A própria Lady Gaga postou o pôster, então vocês podem esperar com toda certeza na terça-feira esse trailer vai quebrar a internet. Eu acho que vai fazer muito barulho. Eu acho que, né? A tagline do filme é O Mundo é um Palco. Então eu acho que esse filme não vai esconder que é um musical, sabe? Ele não vai dar uma de Wonka, dar uma de Cor Púrpura, dar uma de Meninas Malvadas. Ele vai deixar bem claro que esse filme é um musical. Então, eu tô animado. Eu gosto do primeiro filme. Eu gosto das fotos que saíram até agora. Na minha cabeça, eu imagino como deve ser esse filme. E se for o que eu tô pensando, acho que pode ser bem interessante. Então, quais são as suas expectativas aí pro Folha A2? Não, é Delírio A2. Eu sei que eu falo Folha A2. A Batalha do Neo no meio da chuva com o Smith mais demorava que o filme. Aquela baita cena, né? A Batalha de Zion é muito legal também. Eu sempre achei muito subestimado. Quando eu era criança, eu pulava direto pra cena do Neo com o Smith na chuva, mas a Batalha de Zion é uma baita sequência também, viu? É muito bem feita. Esse diretor de Matrix tinha rumores que ia ser escolhido pro Aranha do 4. É verdade. Eu acho que ele tava na lista, junto com o Justin Lin. Miibe Internacional, Miibe 2. Ah, não. Eu discordo, eu discordo. Com certeza. Eu acho o Miibe Internacional muito ruim, cara. O Miibe 2, ele é bem mais fraco do que o primeiro. Mas o Internacional, eu acho intragável. Bem que o Villeneuve e o Nolan poderiam fazer um novo Matrix, porque o quarto filme é pra esquecer de tão ruim que é. Já trilogia espetacular. Putz, o Nolan e o Villeneuve fazendo Matrix ia ser muito legal, né? O Nolan meio que fez o Matrix dele já com a origem, né? É um estilo de narrativa de mundo, assim, bem parecido, se conectar num mundo onde você pode fazer coisas, né, fora da realidade. É o Matrix dele, assim, em sombra de dúvida. Acho que a origem é um dos poucos filmes que chegou perto daquela mistura, daquela combinação de conceito e espetáculo que o primeiro Matrix fez, né? É uma combinação muito rara de acertar e eu acho que esses dois filmes fazem isso muito bem. A Origem é um filme que eu queria uma continuação também, viu? Esse é outro universo aí que dá dó deixar num filme só. Dá pra contar mais histórias. Foi um quarteto fantástico, vai ter uma surfista prateada, é verdade, tá na pauta aqui. Acho que Matrix 5 será a marinha do templo alternativa, como foi feito com o Estrenador do Futuro. É, desde que não seja o Estrenador do Futuro Gênesis, acho que pode ser. Inclusive, eu tô pensando em fazer a saga Estrenador do Futuro aqui no canal, hein, pessoal? Já tem o 1 e o 2, né, vídeos dele aqui, mas eu tava acompanhando um podcast que tava, né, o Blank Check, ele tava seguindo o Estrenador do Futuro, e eu acabei revendo o 3, o 4, o 5, o Dark Fate. Eu revi todas as sequências meia-boga do Estrenador do Futuro, então talvez eu faça um vídeo sobre elas aqui. Já tem o papo de que esse filme do Coringa não é bom como o primeiro? É, eu não sei, eu não ouvi nada, nada ainda, pra ser sincero. Zé empolgação pra Coringa 2, juntos e de Okinau. Lady Gaga vai salvar Coringa 2. Lady Gaga vai ser indicado ao Oscar pro Coringa 2, hein? Anotem aí, isso vai acontecer. O subtítulo enfiado no meio do nome Coringa é uma ideia terrível? É, eu teria colocado o basicão lá também. As músicas de Coringa 2 serão dubladas? Eu acho que só Lady Gaga vai cantar. Eu não consigo imaginar que o Coringa do Rock e Fenix vai cantar, sabe? Eu acho que me parece um filme onde todo elemento musical vai vir da perspectiva da Arlequina, sabe? Até porque é a Lady Gaga, né? Então, o Coringa do Rock e Fenix vai ficar dançando, sabe? Ele só fica dançando, ele já dança no primeiro filme inteiro, então, quase natural que ele acabe caindo num musical. Batalha de Zayn é maravilhosa, Salvatore chegou, descoperou a demora, é isso, tamo aí. Os treinadores futuros são apenas os dois primeiros, o resto é delírio coletivo. Nossa, o Luiz Felipe achou o Gênesis muito bom, melhor que as continuações do Partido 3. Olha só, uma opinião polêmica. Tem um amigo que gosta bastante do Gênesis também. Eu não consigo defender, não, cara. Eu acho bem fraco, bem fraco mesmo. Acabei até meio, um pouco surpreso com o Destino Sombrio. Eu só tinha assistido uma vez no cinema em 2019, nunca tinha parado pra rever. Mas, caramba, é um filme legal até. Eu acho que, das continuações, esse é o que conseguiu chegar um pouco mais perto, assim, pra mim. Eu acho que ele precisava de um diretor melhor. Eu acho que ele tem boas ideias, o James Cameron tá envolvido, né? Mas eu acho que todas as continuações do Trabalho do Futuro, todas elas têm ideias boas, né? O Rebelião das Máquinas tem aquele final. Eu gosto da estética de guerra, do Salvação. O Gênesis... É que, assim, eu odeio o elenco do Gênesis, cara. Jai Cortland, de Kyle Reese, Emilia Clarke, de Sarah Connor. Aquela palhaçada lá com o John Connor. Mas a ideia de uma realidade alternativa criada no meio da viagem ao tempo do primeiro filme, eu acho legal. Acho que isso poderia ter sido melhor aproveitado. Quais filmes o Todd Phillips irá copiar em Coringa 2? Olha, provavelmente New York, New York. Mais Scorsese. Acho que essa vai ser a principal inspiração. Até porque, né, Liza Minnelli, Lady Gaga, De Niro, Joaquin Phoenix... Já se inscreve sozinho aí. Espero estar errado, mas vou passar longe desse Coringa 2. É, vou dar uma chance, né? Com certeza. O Breno perguntou se eu tô mais empolgado, mais expectativa pra Coringa 2 ou Deadpool Wolverine. Coringa 2, sem sombra de dúvida. Eu não consigo ver muito além do fanservice no Deadpool Wolverine, pra ser sincero. Eu gosto de fanservice, claro, assim, mas... Por mais pretencioso que o Coringa 2 pareça, eu prefiro ver a ideia maluca de alguém do que, sei lá, ideias de acionistas. Então... Mas eu acho que os dois filmes podem ser divertidos, sim. Acho que esses dois filmes vão brigar pra ver quem vai ser o campeão de bilheteria de filme Rated R. Porque o maior filme de Rated R de todos os tempos é o primeiro Coringa do Todd Phillips. E o Coringa e o Todd Phillips superou os dois Deadpools, né? Então agora vai ter o Deadpool 3, vai ter o Coringa 2, o Oppenheimer tá aí no meio, né? Isso é interessante. Acho que continuarão a franquia Ghostbusters. Espero que não. Então, Salvatore, eu... O Apocalipse de Gelo, que eu assisti ontem e não gostei nada, achei muito, muito fraco. Ele não se pagou ainda, né? Não fez uma grana tão boa, ele não teve uma boa recepção na crítica também. Mas, de novo, não é um filme tão caro, né? Ele custou 100 milhões, talvez ele dê um jeito de se pagar, se eles quiserem continuar fazendo. Eu não faço questão alguma, eu acho que Ghostbusters já devia ter parado. Este treinador futuro pra mim é só 1, 2 e 3. Acho que Deadpool vai chamar mais o público geral. Ryan Rendes é bom de marketing. Ele de fato é. Mas é a Lady Gaga também, viu? Eu fico impressionado que Casa Gucci com a Lady Gaga conseguiu fazer uma boa grana no meio da pandemia. Sabe? Acho que não podemos subestimar Lady Gaga. Lady Gaga foi uma jogada de mestre, botar a Lady Gaga de Arlequina. Isso aí vai vender de fantasia de Halloween, vai ser insano. Evandro tá comentando. Fala, Lucas, muito boas suas críticas. Você traz bastante conteúdo, sou um fã de Aquaman 1. Como você é uma coisa que deu 100% do Snyder Cut. Valeu, cara. Eu elogio. Aquaman 1 é fantástico. Eu vou morrer nessa colina pra sempre. É o melhor filme do DCU de longe pra mim. Coringa 2 vai copiar o Onca. Coringa 2 é um tipo 880. Vai ser obra-prima uma bomba. É, eu acho que esse filme não vai ter muito meio termo, né? Eu acho que ele vai ser ou muito hateado ou bem aclamado, né? Eu acho que... Óbvio, eu sempre desiste o meio termo, mas eu acho que vai ser um filme de reações extremas. O José tá falando sobre o filme do John Krasinski, o Ife, Amigos Imaginários. Eu acho que é um trailer tão bonito e divertido, mas eu tô vendo zero marketing. Eu nem vi esse trailer ainda, acredita? Eu tenho um pouco de preguiça do Ryan Reynolds, pra ser sincero. Eu acho que ele incorporou a personal do Deadpool em tudo que ele faz. Aí eu fico, é, tá bom. Mas eu vou assistir. Eu acho que o John Krasinski é um bom diretor. E eu tô numa maratona de The Office, né? Então eu tô vendo muito o John Krasinski. Deadpool, Wolverine, esse sim, quero muito ver. Eu vou fazer um service. Infelizmente, meu hype pro novo Planeta dos Macacos tá baixo. Tá uma vibe mais do mesmo dos últimos do Matt Reeves. É, então, é verdade. Eu tenho boas expectativas. Eu ouvi coisas boas sobre o reinado aí, Planeta dos Macacos. Mas não me parece algo tão inovador. De fato, eu já comentei várias vezes aqui que eu tô sentindo um pouco de falta do elemento sci-fi de Planeta dos Macacos. De você ter viagem no tempo, olhar no tempo paralela, fuga do Planeta dos Macacos. Eu espero que o filme surpreenda, sim. Mas ainda não tô, nossa, doido pra ver. Em final, né? O especial do Planeta dos Macacos volta na segunda-feira com o Rise. E a gente vai começar aí a trilogia do Ant-Certis, que eu adoro, por sinal. Lucas, qual você acha que é o top 3 filmes mais aguardados desse ano? Falando de Blockbusters. Meu, pessoal? Bom, eu quero muito ver com o Liga 2. Eu acho que ele é meu top 1, pra ser bem sincero. O Furiosa, né? Do George Miller. Pra mim, parece fenomenal. E outro filme aí, Blockbuster. Hum. É que o 2024 não tá muito quente pra mim, né? Eu acho que vai ter muita surpresa ao longo do caminho. Será que dá pra dizer que o Megalopolis do Friends for Coppola é um Blockbuster? É um filme de 150 milhões de dólares, IMAX, aquela época? Eu colocaria, vai, o Megalopolis do Coppola. Eu acho que vai ser um evento esse filme. Acho que Godzilla e Come cairá mais de 70%. Mais de 70, não. Eu acho que, pelo que eu vi, a projeção é que ele faça de 30 a 32 milhões, né? Ele abriu com 80. 40 milhões seria 50%, né? Então, se for 32... Ah, acho que ele vai cair uns 60. 56, 60%. Mas 70% não. Ele vai, acho que, facilmente manter a liderança nesse final de semana. O Planet dos Macacos e o Surreinado será 2 horas e meia, mais longo da franquia. Putz, verdade. Não tinha visto essa. Sou muito crítico, mas adorei Terminator 3. Já na época, o que aconteceu é que James Cameron é perfeito e deu uma caída contra o diretor. Nossa, o que eu tenho de história pra contar de Terminador do Futuro 3? Porque eu tentei ver quando eu era criança no cinema e eu não conseguia entrar. E eu tinha um hype muito grande. Eu assisti o DVD pirata de Terminador do Futuro 3. Eu admito, tá? Eu assisti no piratão. Então, eu era obcecado por esse filme na época. Porque foi o filme que saiu na época que eu tava descobrindo esses filmes, né? Eu lembro que eu vi o trailer do Terminador do Futuro 3 quando eu tava no cinema pra assistir Matrix Reloaded. Eu consegui ver Matrix Reloaded, mas eu não consegui ver Terminador do Futuro 3. Então, esses dois filmes estão sempre juntos pra mim. Lucas, você sabe de algo sobre a HQ Berserker do Ken Reeves? Vai ganhar da pressão cinematográfica? Eu sei que eles estão pra fazer essa, né? Eu acho que o próprio Ken Reeves, se bobear, deve estrelar. A HQ é dele. Mas ainda não vi nenhuma notícia sobre o projeto indo pra frente, cara. Nada ainda. Eu quero ver o que o Ken Reeves tá fazendo com o Constantini. Eu quero ver Constantini 2. Eu adoro o primeiro filme. Planeta dos Macacos, o Reinado, amei os três trailers. Espera não me decepcionar com o filme, pois o hype tá alto. Pelo menos que seja bom. É uma franquia muito querida. É uma franquia que sempre tem algo interessante. Ela sempre inova. Pode não aparecer ainda, mas o Reinado talvez tenha alguma surpresa. Eu torço pra que o filme acabe com os astronautas chegando. Sabe? A última cena chega na época dos astronautas lá e você pensa... Puts, agora sim. Planeta dos Macacos. Acho que pro público geral, o top 3 desse ano é o Deadpool, Coringa 2 e Divertidamente 2. Puts, eu nem falei nada de Divertidamente 2, né? Mas eu achei o filme muito legal. Muito bacana. Eu tô na grande expectativa. Esse filme pode fazer bastante dinheiro, hein? Acho que esse filme pode ser a ressurreição da Pixar, talvez, né? O Elementos já foi um ótimo passo pra frente. Será que o Divertidamente 2 leva a Pixar de volta pra Casa do Bilhão? Uma casa que eles não entram desde 2019, né? Com Toy Story 4. O Lucas assistiu o Treinador dos Furos 3 com o amigo Jack Sparrow. É verdade. Se Beetlejuice 2 fizer sucesso, pode esperar que Tim Burton anunciará Edward Mons e Tesoura 2. Nossa, será? É que não sei. Ninguém nunca pediu Edward 2, né? Eu sinto que o Beetlejuice é um filme que eu ouvi o Michael Keaton falando por anos, que eu ouvi o Tim Burton falando por anos. Eu acho que Beetlejuice 2 tem uma demanda, né? Edward Mons e Tesoura, eu não consigo ver como eles continuaram essa história, pra vocês se disserem, né? Teve aquele comercial no Super Bowl, né? O Timothee Chalamet, importante do Edward. Eu não sei se precisa desse, mas... Acho que talvez um Beetlejuice 3, né? Que a gente tem que ter um filme chamado Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Pra ferrar mais ainda Warner Bros. no Brasil, né? Os Fantasmas ainda se divertem mais uma vez. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Nossa, esse título, meu Deus. Matrix achou demais. Mas, pelos treinos de um planeta dos macacos, parece que vai ser só o macaco principal versus o macaco rei do mal. Se for só isso, vai ser decepcionante. Acho que tem a Nova, né? Acho que aquela humana que tá nos pôsteres, o material, é a Nova, se eu não me engano. Então, tomara que tenha algo a mais. Eu não quero que seja mais um César versus Koba, sabe? A gente já teve filmes sobre isso. Tem que ter algo a mais. Mais uma cena de Veggie da Mente 2. Viu o treino de Harold e o Lápis Mágico? Não. Eu vi aquela cara de bobão lá do Zachary Leva e eu falei, é, não, thanks. Ruindo, né? Deixa eu jogar mais uma pauta aí no caldeirão, pessoal. Já que a gente tá falando de Coringa e DC. A gente teve ontem um anúncio surpreendente. Eu não esperava pra descontratação. O Craig Gillespie tá em negociações finais pra dirigir o Supergirl Women of Tomorrow do universo DCU do James Gunn, né? Eu, assim, acho que todo mundo esperava que uma mulher fosse dirigir, porque esse tá sendo o padrão da indústria. Mas eu achei interessante o fato de que o James Gunn, né? Eu acho que ele priorizou o talento, né? Tipo, ah, eu quero alguém talentoso pra fazer Supergirl. Então, Craig Gillespie é um cara que eu já tava querendo ver quando eu queria fazer um filme de quadrinho. Porque ele é um dos caras mais ocupados da indústria. Ele dirigiu Cruella, Eutonia, o Dumb Money, Dinheiro Fácil, no passado. A série do Pan & Tommy. Ele tá toda hora soltando o projeto e eu gosto do trabalho dele. Eu gosto especialmente, né? Não só do Eutonia, que é muito legal, mas do remake dele da Hora do Espanto de 2011 com o Colin Farrell. Que eu acho divertidíssimo. Eu ainda acho que é o melhor trabalho de direção dele de longe. E ele também fez A Garota Ideal com o Ryan Gosling. Um filme que, né, ele é um cara que namora uma boneca inflável. É um nome legal. Eu curto essa escolha. Eu acho que ele pode trazer algo bem interessante, algo bem dele. Ele é ótimo pra dirigir performances femininas, né? A Margot Robbie no Eutonia e a Emma Stone no Cruella, né? Ambos os filmes têm aquelas longas cenas de monólogo. Será que a gente vai ver a Supergirl da Millie Alcock num monólogo super dramático, assim? Eu acho que pode ser legal. O que vocês acharam dessa escolha aí? Deixa eu ver. Imagina as músicas de Coringa 2, Cripto do Radiohead, Everybody Hurts. Essa é uma trilha sonora que eu tô interessado em ver. Os Fantasas continuam se divertindo. Você concorda que a série Supernatural perdeu a graça quando introduziram o conceito de multiverso? Eu nunca vi Supernatural, pra ser sincero. Eu sei que ela existe há milênios já, né? Eu devo ter visto uns episódios perdidos assim, mas eu nunca vi. Acho uma ideia estranha ter Superman em um ano e em outro Supergirl. Parece meio repeteco. É que eu acho que vão ser histórias diferentes, pelo que eu vi. Eu acho que o Superman é o Superman que a gente conhece, e a Supergirl tá bem baseado nesse arco de quadrinhos do Tim King, se eu não me engano, que é meio que essa cruzada intergaláctica da Supergirl. Pode ser divertido. Com os astronautas chegarem na Templo dos Macacos, eles repetiram o final do primeiro filme, ou será algo mais Tim Burton da coisa? Acho que é do primeiro, né? O César já até brincou com a estátua da Liberdade no Rise. Beetlejuice assistir depois de grande, achei uma ótima ideia, mas é um filme muito pirado. Tem que melhorar mesmo. Você acha que resolver fazer o filme só aproveitar a Jane Ortega? Ah, não. Acho que o filme é do Michael Keaton. Acho que é pra trazer o Michael Keaton. A Jane Ortega é pra você trazer o público novo, né? Pra você trazer o público de Vandinha. O Tim Burton disse que ele vai usar muito efeito prático, né? Muito efeito de massinha, talvez. Espero que ele consiga equilibrar muito bem isso, né? Acho que não pode ser só a nostalgia pela nostalgia. Tem que ser o novo e o clássico de uma forma que se justifique, né? A gente ainda não tem uma sinopse oficial, não dá pra saber direito qual que vai ser a do filme. Mas eu tenho boas expectativas. Eu tinha certeza que quem iria dirigir Supergirl será a Greta Garry, depois do sucesso do Barbie. Cara, se a Greta Garry não tivesse, né, assinada pra fazer Narnia na Netflix, tenho certeza que seria. Toda certeza. Verá o Winnie the Pooh 2? Acho que não. Sendo bem sincero, acho que eu vou pular isso daí. O Michel falou, acho que vai dar bom com esse cara, quando a gente usa pro melhor. Eu também, eu também. Eu acho que é uma boa escolha, sim. Confio no James Gunn. Se eles contratarem esse cara, deve ser bom. Esse filme sai em 2025. Tá sem data ainda. Tá sem data. Mas eu acho que eles querem começar a filmar esse ano. Se sai no ano que vem, eu acho que fica meio em cima, hein. Mas não duvido. Se eles começarem a filmar esse ano, já tem o roteiro, né, da Ana Nogueira. Se vai filmar esse ano, vou lançar no dezembro de 2025, talvez. Veremos. Supergirl precisa de um diretor muito bom, independente de gênero. Concordo. Craig Leste não soube lidar com CGI muito bem no Hora do Espanto. Os vampiros, por exemplo, precisam ser maquiagem, em vez de um filtro meio bizarro. É, eu concordo que o CGI não é o forte dele. E eu jogo aí o Horas Decisivas, com o Chris Pine, né, que é um filme resgate marítimo com bastante CGI, que também não tá 100% lá. Acho que o Gilles vai precisar de uma boa equipe de VFX pro Supergirl, porque é uma história podendo espaço, pelo que eu vi. Beetlejuice é o primeiro Jumanji. Diva essa sensação, concorda? Você diz o... Ah, como você vai fazer o novo Beetlejuice com o novo Jumanji? Talvez, talvez. Achei cruel, ela é muito ruim na parte de CGI. Esse HQ é difícil de trabalhar se passa tudo em um planeta. É verdade, tem... Tem uns cachorros CGI pulando no começo lá, que ele é feio, mano. Eu tenho minha postaria na Olivia Wilde pra fazer Supergirl. É, seria um bom momento também, mas ela já tem esse Evangeline aí com a Margot Robbie, e tem também uma comédia de Natal que chama Nauri, que acho que envolve sequestrar o Papai Noel. Enfim, é um projeto que foi anunciado já, acho que eles devem filmar esse ano. Então a gênia da Wards deve estar complicada. Olivia Wilde é muito ruim dirigindo. O dia é que o Harry Styles é a Florence Pilgrim. Eu até gosto da direção dela. O que eu não gosto nesse filme é o Harry Styles. O Harry Styles, nossa senhora. E olha que ele tava na shortlist pra ser o Elvis do Batman, pelo amor de Deus. Mas o book smart da Olivia Wilde é muito legal. Recomendo. E olha que ela consegue até trazer algo ousado pra uma simples comédia adolescente, sabe, em sentido de direção. Vai dar uma conferida. Ela tava pra fazer um filme da Mulher-Aranha na Sony. Ela tinha um projeto de Marvel na Sony. Nunca foi revelado. Talvez nunca mais apareça. Né? Quem sabe, né? Olivia Wilde. Bom, pessoal, outra notícia que também tá no mundo dos quadrinhos aí que vale a pena comentar. Não sei quando dá pra comentar, mas é essa escalação até que meio surpreendente da Julia Garner pra fazer o surfista prateado aí no Quarteto Fantástico, que... É, o filme aí do Matt Shankman, que vai ser a versão do MCU. Julia Garner... É engraçado, né? Ela ia fazer a Madonna e o filme da Madonna não rolou. Ela tá no Lobisomem do Leo Anel. E agora ela é a surfista prateada, como um amigo meu falou, que é a Julia Surfistinha. E beleza, né? Acho que algumas pessoas também têm achado controverso. Ah, o surfista prateado é uma mulher. Eu vi que tem versões dos quadrinhos onde ele é, de fato, uma mulher. Eu vi que a Anya Taylor-Joy tava sendo muito requisitada pra esse papel, mas ela acabou passando. Espero que ela pegue algo na DC, seria mais interessante, né? Mas, né, temos a confirmação de que o surfista prateado tá no filme, o que nos disse uma coisa única, né? Que o Galactus provavelmente vai ser o vilão. Tem esse papo de que o Javier Bardem estaria com oferta pro papel. Eu não sei. O que vocês acham dessa escolha aí da surfista prateada, da Julia Surfistinha? Você diria que Harry Styles como ator é um bom cantor? Ele é um ótimo cantor. Isso eu não tiro mérito, não. Só como ator, não. É, José, a Florence Peele e a direção dela caem, não se preocupem, não se preocupem, querendo as costas. E a trilha sonora do John Paulo, que é fantástica. Ela é uma atriz foda pra ter topado alguma coisa interessante nesse projeto. É, é verdade. De Madonna pra surfista, nunca ouvi falar dessa atriz. Ela é boa. Falam muito bem dela na série Ozark. Ela ganhou mais de um M, se eu não me engano. Eu também não vi tantas coisas dela. Eu vi um filme com ela que é um drama de 2020 chamado A Assistente, que é um olhar assim bem... Como é que eu posso dizer? Qual que é a palavra pra descrever A Assistente? É um filme bem silencioso, bem introspectivo e bem interpretativo sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. É um filme bem interessante. Dei uma conferida. Eu acho que ela faz um ótimo trabalho. E, sei lá, eu fico curioso. Vamos ver a Julia Garner prateada. Provavelmente vai ser CGI, né? Captura de performance, assim como o surfista do Doug Jones, do Correto Fantástico do Team Story. A gente não vê um surfista prateado live action desde esse, né? Desde 2007. Bastante tempo já. Teve um rumor de que o Antônio Bandeiras também estaria contado pra seu Galactus. É, serve também, né? Na minha opinião, os filmes de heróis que voam não dão muito certo. Por fim, os heróis urbanos porrada mesmo. É, uma variante. Eu acho que os dois podem funcionar muito bem dependendo de o que você fizer. Tô muito animado pra esse novo Demonidor, aliás, viu? Tô ouvindo detalhes, vendo fotos da série aí, o Demonidor Born Again. Parece ser exatamente isso que você quer, cara. Briga de herói urbano, assim. Acho que, tomara que seja legal. É, o surfista prateado tem um relacionamento nos quadrinhos e é essa mulher que vai ser essa atriz nesse filme. Ah, então... Talvez exista o surfista prateado macho no filme, então. É o elenco forte do quarteto e falaram que grandes atores não estavam topando. É, eles insistiram pra caramba pra Dan Driver pegar o papel do Reed Richards, né? Ele não quis. Eu adoro o Pedro Pascal, mas, sei lá, o Pedro Pascal é meio, tipo assim, o cara que topa tudo, né? Então... Eu adoro essa ideia de uma mulher de surfista prateado só dando matéria pros nerdolas. É, eu não queria nem ouvir tanto barulho, viu, cara? Eu achei que... Eu vi aquele... Ah, meu Deus! Mas até que eu não ouvi tanto aí do surfista prateado. Da surfista prateado, né? É... Florence Pio, de Dagar, né? Pedro Pascal, Maurício Dali, Harrison Ford, tudo na Marvel. É, o Harrison Ford tá naquela fase do... Pagando bem, né? De Dagar, né? Ótima. Quartete Fantástico de surfista prateado é um filme bem divertido. Pode ser fraco, mas é melhor que o primeiro. Eu gosto mais do primeiro, cara. Eu gosto dos dois filmes do Team Story. É... Eu adoro a ideia do Dr. Destino roubando a... a prancha do surfista. É que eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro. Acho que o primeiro... O filme definitivo de Quartete Fantástico pra mim. Boa sorte aí pro Matt Sheckman pra tentar superar eles. Justiceiro com cabelo e sangue. Os diretores são os membros de Loki pro Matt. É... Eu adoro a série do Demonidor. Eu gosto muito a segunda temporada que é o Demonidor e o Justiceiro e a Electra. Ela é quase perfeita até chegar, sei lá, nos três últimos episódios. Eu gosto muito dessa pegada também. O Cassio falou que acho que tá um pouco saturado de Pedro Pascal. Eu também. Eu também, viu? Eu acho que ele é um ótimo ator. Eu gosto muito dele, mas eu não acho que ele tem que fazer todos os papéis, sabe? Eu vi o posto e eu acho que ela vai desenhando os Jetsons e outro universo e trazer algo novo pro MCU. É, eu vi. Eu vi o posto, cara. A ideia de ser dos anos 60 me anima. E eu espero que aqueles sejam os trajes. Eu achei os trajes muito bonitos naquele desenho. Eu gosto mais do Quarteto Fantástico 1 e o Luiz Felipe disse que o 2015 é bom só o começo. Tem várias coisas que eu salvo no de 2015, cara. Eu acho que tinha um bom filme preso em algum lugar ali. Tem algumas ideias boas, mas é que você vê que acaba todo o tesão, todo o desejo desse filme da metade pro final. Mas quando eles estavam vendendo de ser um filme meio David Cronenberg, de body horror, de exploração da ciência, era uma ideia legal pra Quarteto. Inês do Outro Universo, Futurístico dos Anos 60. Eu acho que não vamos ver um filme do Justiceiro tão cedo por motivos óbvios. É, eu não sei se eu preciso de um filme do Justiceiro dele. Eu acho que ele é um ótimo coadjuvante em histórias de outros personagens. Sabe? Faz um filme em que o Justiceiro quer matar alguém e o Homem-Aranha quer proteger. Assim como foi introduzindo os quadrinhos, sabe? Um filme do Justiceiro pra mim é só um filme de vingança. Sabe? Ele é só um cara. Mas ele, como um elemento na história de outro herói, como foi o Demolidor na segunda temporada, aí eu acho que tem muito pano pra manhã. O José falou que acha a segunda temporada de Demolidor equivalente a Carros 2 e ignora a total primeira temporada que conta uma história ruim. Ah, eu gosto, cara. E como alguém que não gosta de nenhum dos filmes dos Carros, o Carros 2 é o que eu acho mais divertidinho. Só porque tem um carro que solta a missa. O único motivo. O Pedro Pascal tem quase todo lugar. Daqui a pouco ele apresenta a live do... É. Chega aí, Pedro. Chega aí, Pedrita. Vamos comentar. Acho que a química do elenco vai determinar esse filme novo do quarteto. Bons atores todos são. Eu li que a Sue Storm é a personagem mais importante desse filme, né? Então acho que a Vanessa Kirby deve ter sido a primeira a ser escalada e aí todos os testes de química, de leitura, devem ter saído a partir da reação da Vanessa Kirby. O que pra mim é muito justo. Acho que ela é a melhor atriz do elenco, talvez. Não sei. O cara que faz o Coisa é muito bom também, né? O Ebon Moss Bacharach. O Claudio perguntou meu top 10 times de heróis. Ah, essa é uma lista que eu sempre faço, cara, mas o top 3 nunca muda. Pra mim é o Cavaleiro das Trevas, o Homem-A-2, o Saint-Rémy, os Incríveis da Pixar. E aí sempre muda. Sempre muda, mas, sabe, todos os Batmans do Nolan estão nessa lista, o Aquaman do Jason Momoa tá nessa lista. Eu adoro os X-Men. Eu gosto muito dos X-Men do Bryan Singer. O Bryan Singer é um cancelado aí, né? Mas não dá pra negar que ele fez filmes excelentes. Eu nem sei qual que é o melhor X-Men pra mim. Gosto tanto do Dia de Futuro Esquecido do X-Men 2. Tem muitos filmes legais. Aí o Watchmen do Zack Snyder eu colocaria na lista também. Eu ainda vou, o dinheiro ainda pego pra formular essa lista inteira. É que é uma lista complexa de fazer. Eu preciso de um filme do Justiceiro. O filme do Thomas Jane é legal até. Eu não vi o... O filme do Thomas Jane é o único filme do Justiceiro que eu vi. Eu não vi o do Dolph Lundgren e nem o Zona de Guerra, que é aquele que saiu depois. Eu não vi vazamento do Minecraft, não. Do filme, né? Até onde você acha que Godzilla e Kong vão nas bilheterias? 700, 800 milhões? Vamos ver como é que vai ser o número internacional nessa segunda semana. Ele tá atualmente na casa de 200 milhões. Eu acho que ele passa o primeiro, primeiro o Godzilla e Kong tem 470. Talvez na casa de 500 milhões, por aí. Não sei se ele vai tão longe. Vamos ver. E o mais bizarro, a terceira temporada ignora completamente a segunda e é uma continuação só da primeira. É uma continuação dos defensores, na verdade. Eu também gosto da terceira. Eu sei que a terceira apanhou um pouco mais, só que eu acho todas as três muito legais. São três ótimos gibis. a primeira temporada de Demolidor é impecável, mas a segunda eu desisti no quarto episódio. Nem vi a terceira. Ah, cara, e se eu disser que eu vi a segunda temporada de Demolidor mais de uma vez? A terceira é boa também. A terceira ela é bem diferente. Como o José comentou aí, ela segue um pouco mais a linha da primeira, até porque é o Demolidor com o traje preto, então é o Demolidor Backed Bases. Vale a pena dar uma conferida assim. Vamos lá, tem uma outra notícia de Marvel aqui que pode ser legal, que pode render um papo bom também, pessoal, que é o nosso querido mestre Arauto Sam Raimi disse essa semana duas coisas bem interessantes. Ele disse que adoraria fazer o Homem-Aranha 4 com o Tobey Maguire, mas que não chegou a ter esse convite nem nada e também que ele se interessaria bastante em dirigir o Vingadores Guerras Secretas, pessoal. Não é o quinto filme, é o sexto filme, eu nem sei mais qual vai ser o quinto filme dos Vingadores, se vai ter ou não, mas olha, eu pagaria um pau pro Sam Raimi dirigindo Vingadores, porque, ao contrário da maioria, eu adorei Doutor Externo Multiverso da Loucura, eu acho que é o clássico exemplo de um fiapo de roteiro que é salvo por um diretor talentoso, caprichado, que tem ideias, tem... Acho que a melhor cena do MCU inteiro é o Doutor Estranho possuindo um zumbi no Multiverso da Loucura, sério, eu achei muito louco e eu piraria em ver o Sam Raimi brincando com outros heróis do MCU, sabe, eu acho que o Sam Raimi é a solução pra esse problema de autor de personalidade do MCU, eu aprovo essa mensagem e o que vocês acham disso? Os dois primeiros filmes de X-Men são ótimos, o terceiro é apenas razoável, o terceiro é inferior, ele foi o primeiro X-Men que eu vi na vida, então é a minha referência. O Salvatore perguntou se eu cheguei a ver X-Men 97, sim, eu comecei a ver e estou adorando, achei muito bom, eu gostei tanto que eu comecei a ver o desenho antigo que eu nunca vi, então eu estou literalmente assistindo a série nova enquanto eu vejo a antiga, mas eu achei fenomenal. Assisti hoje a Aquaman 2, eu achei ruim, ah, que pena, eu achei legal a Aquaman 2. Godzilla e Kong deve passar dos 500 milhões, provavelmente, o... tem pessoal saindo, o Salvatore, falou aí o Salvatore, valeu aí por ter assistido, acho que a disputa fica entre os irmãos russos, o Saint-Rémy e o Sean Levy, o Sean Levy é um candidato também, sem sombra de dúvida, o Deadpool 3 é meio que o filme ensaio dele, para ver se ele conseguiria carregar o Vingadores nas costas, acho que com certeza é isso mesmo. Homem-Aranha 4 do Saint-Rémy é o sonho de qualquer filme do Homem-Aranha? Sim, 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 também, Michel, como eu queria ver o Homem-Aranha 4, o John Malkovich de Abutre, isso teria sido muito louco, mas eu não sei como eles fariam hoje, eles provavelmente teriam uma outra história, já que o Tober Maguire também é mais velho, né, ele fala que a dirigir deve ter crescido os olhos do Kevin Feige, talvez seja ele mesmo, é, duvido nada, e tem até a possibilidade do Doutor Estranho 3, vai que ainda esteja aí no calendário no Doutor Estranho 3, será que precisa? Depois do segundo? O cara do Manuji que é lucidante do Homem-Aranha do Saint-Rémy tinha um roteiro, é, essa história é verdade, o Bruce Campbell teria uma cameo no Homem-Aranha 4 como mistério, tem até um storyboard do Homem-Aranha prendendo mistério, mistério barrigoso, assim, seria o Bruce Campbell, o Bruce Campbell ele aparece em todos os filmes do Homem-Aranha do Saint-Rémy num papel diferente, né, e no Doutor Estranho 2 também, né, ele é o vendedor da bolinha de pizza lá, eu apoio Saint-Rémy em Homem-Aranha em Vingadores, né, por favor, que isso aconteça. Por falar em diretores de Marvel, pessoal, tem uma outra notícia interessante aqui, daquele filme de vampiro do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, é um filme original, né, que aparentemente envolve vampiros lutando contra Ku Klux Klan nos anos 30, é uma ideia original com o Michael B. Jordan e com o Ryan Coogler que eu acho que pode ser muito bacana, e eles escalaram o Jack O'Connell, que é o cara que fez o Invencível da Angelina Jolie, também fez o Money Monster da Jodie Foster, e o grande Delroy Lindo do destacamento Blood pra estarem no elenco, né, o Jack O'Connell deve ser um vilão e o Delroy Lindo deve ser o mentor do protagonista do Michael B. Jordan, que supostamente será Irmãos Gêmeos. O Michael B. Jordan deve interpretar dois vampiros e Irmãos Gêmeos, que doideira vai ser esse filme, ele tem inspiração em anime, falando que vai ter ação, potencial de franquia, eu quero esse filme pra ontem, pessoal, quero esse filme pra ontem, esse elenco aí tá me parecendo bem interessante, e é engraçado que o Delroy Lindo tinha sido escalado pro Blade do Mahershala ali, mas agora ele tá indo pro outro Blade, né, a versão de vampiro do Michael B. Jordan, que deve ser mais interessante do que o Blade do Mahershala ali, né, tô animado. Quem você votaria como diretor do Aranha 4 do Tom Holland? Putz, Lucas, alguém me fez essa pergunta na última live também e eu ainda não tenho uma resposta. Alguém que sabe fazer a dança do estúdio, né, alguém que tem algum flair visual, alguma ideia bacana. O Justin Lin seria uma boa escolha, talvez, mas quem faz essa dança aí de estúdio, né, de ser controlado pela Marvel, de ser controlado pela Sony, quem consegue entregar um filme desse? Desde que não seja o John Watts, tá tudo bem. que seja alguém que saiba trabalhar com efeitos, assim, com algo, né, os diretores do Dungeons & Dragons poderia ser legal, né, eu vi essa sugestão também. Quem fez o Homem-Aranha do Sam Raimi? O próprio Drew Goddard, eu encaixaria mais ele no Homem-Aranha 4 do que no Matrix, sendo bem sincero. Qual o maior filme do Sam Raimi? Homem-Aranha 2. Pra mim, Homem-Aranha 2 de longe, mas eu recomendo pra vocês um filme que chama Plano Simples, que é fantástico, com o Billy Bob Thornton, com o Bill Paxton. Eu assisti pela primeira vez há dois anos atrás e fiquei embasbacado. Excelente filme. Viu que o roteirista novo que vai ser do Logan mudou toda a história, por isso os personagens foram retirados. É, do Blades, tá falando, né, sim, passou por várias versões de roteiro, vários diretores também, tá difícil tirar esse desde o papel, né, mas acho que agora, pelo que eu li também, o Mahushu Lali finalmente tá feliz. Vamos ver. Importante é não perder o Mahushu Lali, né. O Homem-Aranha era pra ter um filme pra cada vilão. Deadpool 3 é seu primeiro bilhão do ano, sem dúvidas. será? Quando que meu malvado favorito 4 estreia? Porque esse daí, eu aposto que vai fazer bilhão de dólares. Eu acho que ele vai. Ó, o meu malvado favorito 4 estreia em 3 de julho. O Deadpool, acho que é em junho ou julho, né, não sei. Um desses dois é seu primeiro bilhão do ano, sem dúvida. Minions. E, pessoal, uma outra notícia um pouco não muito legal é uma que saiu na semana passada. O Lobisomem, o filme aí do Lee Wannell com o Christopher Abbott e a Julia Garner, né, falando nela também, infelizmente teve sua estreia adiada de outubro desse ano pra janeiro de 2025. Ele vai estrear perto do Mickey 17. Não faço ideia do motivo do adiamento desse filme, mas, assim, ele começou a filmar agora. Não deu tempo do filme ficar ruim, sabe? Seja lá o motivo do adiamento, deve ser alguma coisa logística, deve ser alguma coisa de filmagem, de agenda, não é porque o filme tá ruim, porque não deu tempo do filme ficar ruim. As filmagens começaram há, tipo, duas semanas atrás. É um dos filmes que eu mais queria ver esse ano. Tô bem chateado, porque eu adoro O Homem Invisível do Lee Wannell e eu tô, né, bem empolgado pra ver o que ele vai fazer com o mito do Lobisomem. Acho que uma Hershey dali só não saiu do Blade porque ele quer que seja grande após ele ir pra Blockbusters. Pode ser, pode ser. Esse filme do B. Jordan com vampiros que tiver bastante sangue eu compro totalmente a ideia. Eu ouvi dizer que é pra maiores, hein? Vai ser bem... Hard R. Então acho que vai ser legal. Eu já perdi as experiências desse Blade da Marvel. Muita troca de roteiro. Olha, se esse filme de vampiro do Michael B. Jordan sair antes do Blade do Marshall ali, vai ser engraçado. Esse roteirista novo de Blade é o Botfell. O cara roteirizou o Blade Jornal e o Logan. Ah, é o Michael Green. Não sabia que o Michael Green tava nesse aí. Interessante. Interessante. Vamos ver o que vai sair. Acabaram minhas pautas aqui, pessoal. E eu devo fazer mais o quê? Mais uns minutinhos de live aí, vai. O que vocês têm aí de perguntas, curiosidades? Você sabe qual foi o orçamento do Explanita dos Macacos pelo trailer e o CGI não tá tão bom? Eu não acho que o CGI tá tão bom também, viu? Eu acho que eu vejo a falta de ter um Andy Serkis, de ter um Matt Reeds, mas eu vi que não foi tão caro o orçamento desse reinado aí. Deixa eu ver. Eu tinha lido uma notícia sobre... Vamos ver o orçamento do reinado. Eu acho que ele não foi muito absurdo, não. É, não tenho notícia de orçamento aqui, pessoal. Eu tinha lido em algum lugar que ele não chegou a 200 milhões, sabe? Que ele... Acho que a gastança da Disney tá acabando, né? Pelo amor de Deus. Alguém me explica por que não teve Van Helsing 2 com o Rick Jackman. Ah, eu acho que não foi muito bem aceito. Não deve ter sido muito bom de bilheteria, né? Que é outro filme bem saudoso pra mim. Eu acho que é divertido. O Van Helsing com o Rick Jackman. Ó, fez 300 milhões de dólares esse time. Não foi um flop, não. Eu sei que ele não foi... Ele não foi bem recebido, né? Mas... Fez dinheiro, né? Eles poderiam ter feito outro. Sou muito fã de Transformers e fiquei muito frustrado com tirarem o diretor de Bumblebee que fez um... Que sim, fez dinheiro igual a Sonic. É verdade. O diretor do Bumblebee ele é muito bom, né? É um animador lá. O Travis Knight. Travis Knight é uma excelente direção. O melhor filme de Transformers pra mim. Travis Knight pra dirigir o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Daí, encontramos um diretor pro Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Eu acho que ele é um cara que sabe fazer o jogo de cintura e que sabe colocar a marca dele. E que sabe trabalhar com personagem, com efeito visual e com cenas de ação. Travis Knight, pessoal. Diretor perfeito. E ele quase dirigiu o Venom do Tom Holland. Ele tava na short pra dirigir. Não sei se o primeiro ou o segundo mas o Travis Knight chegou a flertar com o Venom sim. Então, Homem-Aranha 4 seria uma escolha natural. Lucas, Lanterna Verde Nunca Mais vai ter a série vai ter a série Lanterns que supostamente tem produção do Damon Lindelof pro DCO do James Gunn. Eu queria que fosse no cinema. Eu acho que o potencial da Lanterna Verde é tão bom. Eu acho que o J.J. Abrams ia fazer um Lanterna Verde igual ele fez Star Trek. Aquele clássico filme de ação no espaço com flare com espaçonave. Uma tristeza, né? Não pode morrer na Lanterna Verde. Tem que voltar. Vamos ver se essa série que eles descreveram como um buddy cop do Hal Jordan com o John Stewart no estilo True Detective se vai dar certo isso. Espero que sim. Qual vai ser o desafio a se pagar se uma DMT chegar em 100 milhões? Eu não falei de desafio nenhum. É só uma aposta entre cavalheiros. Acho que a Disney apostou bem pra biliterias esse ano. Divertidamente, Mona, Deadpool, Planet dos Macacos. Acho que sim. Acho que até a primeira profecia que é o primeiro grande lançamento da Disney esse ano custou 30 milhões deve abrir com uns 15. Vamos ver. É um filme fácil de se pagar. O Carlos perguntou você gosta do terceiro filme da trilogia do Planeta dos Macacos com o César? Esse é o filme mais chato dos três. É o que eu menos gosto dos três também. Eu não chego a achar ele chato mas eu gosto mais do origem e do confronto. Bem mais. Eu tô animado pra rever. Faz um tempinho que eu não vejo também. Vai ter o Rei Leão esse ano. Acho que esse filme vai ser da bilheteria porque sai em dezembro. Vai fazer dinheiro. Não há a menor dúvida disso. E aí saíam umas primeiras fotos nessa semana e parece bem fininho. Eu esperava mais. do Barry Jenkins diretor de Moonlight parece a mesma coisa do primeiro. Lucas, o filme Transformers in Blu-ray tem dublagem? Não sei dizer, cara. O meu DVD tem. O meu DVD de 2007 tem. A lore do Lanterna Verde é fantástica. Demais. Demais. É o Star Wars da DC. Pelo amor de Deus. Não deixem Lanterna Verde morrer só por causa de um filme fraco. Do Ryan Reynolds de 2011. Já tem 13 anos nesse filme. Vamos seguir em frente. Vamos fazer o Lanterna Verde porque material bom não falta. É só você chamar alguém que se interesse. Alguém que saiba contar essa história. O final da guerra é muito foda. Eu tenho umas questões com a forma como eles se livram do César. O que eu mais gosto do Guerra é o primeiro ato. É o primeiro ato. É aquela jornada lá do César com o Maurice e com o outro macaco pra ir em vengança. O vilão do Woody Harrelson é muito bom. Tô lembrando de coisas do Guerra. É um bom filme, mas eu ainda gosto mais os outros dois. Bom, mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem bastante assunto pra falar aqui. Foi uma semana muito agitada, muita informação bacana. Eu nem comentei, mas o Casamento Sangrento 2 também foi anunciado. Parece que tá em desenvolvimento aí. Não sei se precisava, ainda mais sem o Radio Silence. Mas enfim, eu recebi hoje a minha cabine do Gas View. Gas View da A24, com Wagner Moura, a Kristen Dunst. Assisto na sexta-feira que vem o filme. Em IMAX. Vou ver a cara do Wagner Moura em IMAX. Se bem que isso aconteceu em Elysium também, se não me engano. Tô curioso pra esse filme. Espero que seja bom. O pessoal falou tanto, tanto dele aí. Eu achei super chato do Batman. Não sei por que gostar, né? Eu sou muito fã do filme, então sem comentários. Lucas, fiquei em dúvida quanto ao final de Zona de Interesse. Tô sempre recebendo comentários de Zona de Interesse. Mas acho que é pra fazer aquela ponte da reflexão, né? Quando o filme quebra a quarta parede pra realmente te situar na época contemporânea. Pra mim, é a melhor cena do filme. É o que eu mais gostei do filme inteiro. Eu queria que tivesse algo mais disso, né? E uma outra notícia que eu esqueci de comentar também, pessoal. Mas a Jory Comer do Killian Eve parece que tá em negociações pra se juntar ao Killian Murphy na continuação do Extermínio, o 28 Years Later, né? O Extermínio 3. Nenhuma novidade sobre o projeto, mas Jory Comer e Killian Murphy. Uma boa mistura. Casamento do segmento 2 e o casamento agora é outro. Agora é a família da noiva, pode ser alguma coisa assim. Também prefiro os dois primeiros dos macacos do que o terceiro. É, parece que é um consenso aí. Bom, mas enfim, pessoal. A live vai chegando ao fim aqui. Fizemos uma horinha certinho. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que apareceu, comentou, que mandou perguntas. Essa foi uma live bem movimentada. Fiquem ligados, porque amanhã tem vídeo de Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, que eu já assisti e não gostei muito não. No sábado, eu falo aí sobre Matrix Reloaded, esse mini especial de Matrix. No domingo, vídeo de bilheteria, naturalmente. E na segunda-feira, o vídeo de O Planeta dos Macacos All Age. Vai ser sem parada, pessoal. Vai ter muito conteúdo. Ainda tem os shorts que eu tô pretendendo fazer. Eu tô tentando fazer um shorts da franquia Profecia, dos fantasmas de Ghostbusters, da bilheteria do Robert De Niro. Coitado, eu tô pra soltar os shorts do Robert De Niro há dias já, mas tudo isso vai sair. Enfim, beleza, pessoal? Obrigado aí pela visita e até a próxima sessão.